Para a gente fazer as florzinhas, nós vamos utilizar a embalagem, né? Embalagem de remédio, viu, gente? Então, gente, para a gente fazer, a gente tem que limpar isso tudo aqui, ó. Assim. Eu, para ficar mais fácil, que eu não tenho unha, eu peguei o alicate de unha e fui puxando assim, ó, gente, ó. Para limpar, tá? Limpar ela todinha, ó. E aí, eu já deixei essa aqui limpa, ó, para vocês verem. Mas esses aqui não quis sair, não. Não tem problema, tá? Na hora de pintar. Então, essa já está limpa. Essa aqui também já está limpinha, gente. Então, não precisa, só estou demonstrando para vocês que tem que limpar. Tá vendo? Embalagem de pirona, essas aqui, ó. E aqui, gente, ó, eu já até fiz aqui para adiantar. Peguei uma tábua assim, né? Que isso aqui é duro. Peguei uma garrafinha qualquer, um copo, aí você faz isso, ó. Para amassar aquele... Isso aqui, ó. Para amassar esses carocinhos, ó. Esse aqui já está prontinho. Olha isso. Fica uma folha para a gente pintar, tá? E... Então, gente, aqui, como é... Eu tenho que pintar, né? E esperar secar. Então, eu já adiantei aqui, deixei umas... Já pintada e seca. Inclusive, eu já até comecei a cortar, gente. Eu achei que estava gravando e não estava. Aqui, ó, para vocês verem que é a mesma coisa, ó. Pintei. Aquela embalagem, eu pintei ela aqui, ó. De vermelho. Tá vendo? E aquela mais fina, eu pintei também de vermelho. Eu já tinha cortado a... Dessa mais... Dessa mais miudinha, né? Então, agora, eu vou fazer isso aqui para vocês. Ah, gente, vou mostrar aqui, ó. Eu usei essa tinta PVA, tá? Para pintar. A vermelha e a verde, tá? Para poder pintar. Então, gente, eu corto ela assim, ó. Para fazer a florzinha, ó. Agora, vírgula de cá, a mesma coisa, ó. Esse verde, gente, eu vou colocar ele aqui no finalzinho, quando eu colocar as folhinhas, para fazer o acabamento no finalzinho. Aí, vocês vai ver como é que fica. E aqui, gente, eu peguei uma por uma e fui abrindo, fazendo um X no fundo dela, para colocar o cabinho. E agora, gente, ó. Eu fiz um molde num papel, mais ou menos, tipo uma estrelinha, sabe? Aí, a gente coloca aqui, para nós fazer a folha que vai colocar debaixo da rosinha, para colocar. Aqui, eu vou fazer essa e vou fazer as duas folhinhas que vai no cabinho. Aí, então, eu dou um risco assim, para me recortar, para ficar bem mais fácil. Agora, eu dobro ela assim ao meio, gente, ó. Para me fazer um furinho no fundo, aonde vai enfiar o cabinho. Desse jeito. Agora, eu vou pegá-la mesmo e vou marcar para fazer duas folhinhas. Gente, eu vou utilizar desse arame. Esse arame é de inox, tá? Olha aí, 57 aqui, ó. Ó, vou drogar ele aqui, né? Ao meio. Olha isso. E a gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Ele é muito fino, ele não quebra fácil, viu, gente? Ó. Eu não sei a espessura dele, mas eu sei que ele... Ele é muito bom, tá vendo? Ó, enrolou assim. Agora, gente, nós vamos trabalhar com a corta sisal. Gente, essa corta sisal, eu ganhei. Eu não sei o número dela, mas eu creio que ela é a zero. Porque ela é bem fina. Aí, a gente vai colocar aqui assim, ó. Ó. Vocês viram que dropei a ponta dela? Aqui, ó. Assim. Segurei. Olha aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui de novo, ó. Ó, média. Põe ali. Volta pra cima e volta aqui de novo, ó. E agora, gente, aqui, eu vou pegar um alicate. Do lado que foi torcido, a gente vai torcer aqui, ó. Fica muito bem firme, ó. Não precisa pôr cola aqui. E agora, vão descer essa parte aqui, que a gente vai enrolar, gente. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Aqui, ó. Nós vamos enrolando assim, ó. Vou enrolar devagarinho pra vocês verem, ó. Isso aqui, vocês podem estar usando papel, outra coisa pra enrolar. Pode estar pintando, pode estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Mas, é porque eu queria usar o sisal. Porque eu ganhei um rolo, tô com muito aqui, eu tenho que usar ele. Aí, chegou aqui, gente, ó. Ele tá enrolado pra cá. Então, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Voltar aqui atrás e entrar aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Entrou aqui dentro. Aqui, ele tá enrolado assim. Então, nós enrola ele assim. E pra isso, eu vou pegar o alicate. Prontinho. Agora, cortar aqui. E a gente vai pintar ele de verde, tá, gente? E aqui, ó. A gente corta assim, ó. Não pode deixar muito grande. Mas, como eu já tenho um aqui, gente, eu já tenho um pintado aqui, pra adiantar o serviço, né? Olha aqui, vai ficar assim, ó. Eu pintei ele, ó. Olha isso. Aí, eu vou deixar esse aqui, já tá pintado, pra gente continuar, tá? Agora, eu tenho que pegar a cola quente. Vou continuar aqui, vou montar a nossa rosa. Aqui, ó. Eu vou usar esse grito aqui. Grito não é purpurina. Usar um pouquinho só. Pra gente pôr na pontinha ali. Essa é a prata, viu? Tô usando a prata. Esse aqui, a pessoa usa o que quiser. E vou usar a cola, cola branca mesmo, como... Só um pouquinho aqui na pontinha, assim, ó. Um pouquinho de cola aqui, pra pegar a purpurina. Pra ficar bonitinha. Ó. Aí, bate aqui, ó. Não pode ser muito, assim, mas fica muito feio. Olha isso. E agora, aqui, vou usar essa ponta aqui, ó. E aqui, a gente vai vim com a cola quente. Tá vendo, gente? Eu coloco, olha. E agora, eu vou utilizar esse. Ó, vocês vão observar. Esse tá com quatro negocinhos. Esse aqui, eu tenho mais quantidade. Seis, ó. Então, esse vai primeiro aqui, ó. Então, gente, aqui eu vou fazendo a montagem da rosinha aqui, ó. Coloquei o primeiro, vou colocar o segundo. Agora, depois, eu vou colocar esse, o terceiro, né? A terceira florzinha. Pra nós formar a rosinha. Aí, essa é a última camada, que são três, né? E vou colocando assim. Agora, eu vou, vai vim com a folhinha. Aquela de, parecendo uma estrelinha. Que eu vou colocar aqui, ó. Colo ela aqui. Agora, gente, eu vou vim com aquele pezinho. Aquele que eu tirei do comprimido redondinho verde. Tipo, nós pôr no fundinho. Pra fazer esse acabamento aí, ó. E fica lindinho, gente. Olha pra você ver. Perfeição. Pega a folhinha. Só drobar ela assim. Ela já vira, gente. Olha pra vocês verem. E agora, eu vou colocar as outras folhinhas. Drobo ela assim. Põe um pouquinho de cola. E colo, gente. Ela assim, ó. Vou colar ela aí. Virar ela um pouquinho. Vamos dar uma assadinha nela pra trás, assim. Pra ela ficar perfeitinha. Olha isso, pra vocês verem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra. Só tem que eu vou colocá-la ao contrário da outra folhinha que eu coloquei primeiro. Olha isso. Aí, ao contrário. Agora, eu vou apertar ela aqui, assim. E também vou dar o mesmo amassadinho nela. Igual eu fiz na primeira. Olha que show que fica essa rosa. Ninguém vai falar que foi feito de embalagem de comprimido, né, gente? Ficou lindinha. Olha aí, olha essas aí que eu fiz. Ficaram todas lindas, né, gente? Olha pra vocês verem. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostou dessa ideia. E vocês fazerem suas rosinhas de embalagem de remédio. Quem gostou, se possível, compartilhe. Deixe seu comentário. Deixe o caprichado aí pra divulgação do meu canal. Bye, bye! Até o próximo vídeo!